Sim, foi uma vitória importante, concordo consigo, foi um início difícil, até aquele primeiro golo foi o nosso jogo estava um pouco confuso, não conseguimos assentar o jogo, nem perceber se em termos de organização da nossa parte, se nos iria ajudar em termos do jogo que queremos colocar em campo. Aconteceram ali uma série de lançamentos em que perdemos sistematicamente a bola, a bola um canto, dois cantos e sofremos o golo. Nesse momento ficou um bocadinho a ideia que, tendo em conta até os jogos recentes, da forma como não conseguimos ganhar, que poderia, de alguma forma, a equipa entrar mais desconfiada, entrar a partir desse momento do jogo, se podia até desorganizar, ficar ansiosa, mas não aconteceu, aconteceu exatamente o oposto, a equipa percebeu bem, planeámos este jogo desta forma, acreditámos que vamos ganhar, ou que podemos ganhar o jogo a jogar assim, e foi isso que nós fizemos. Não fizemos um jogo brilhante, difícil também de fazer um jogo brilhante com uma equipa competitiva como o Rio Ave, com muita capacidade e muita qualidade. No entanto, como disse, aquilo que nós fomos planeando durante a semana, conseguimos introduzir no jogo, e logo os primeiros sinais foram muito positivos, e quando se planeia, e se percebe que a prática, de facto, está a resultar, daquilo que nós planeamos em termos teóricos, os jogadores foram acreditando, bem, vamos conseguir, vamos conseguir pelo menos equilibrar o jogo já, chegar à baliza do adversário e tentar dar a volta ao resultado. E foi isso que aconteceu. Felizmente o golo do empate veio rapidamente, a equipa nunca demonstrou nervosismo, com exceção dos minutos finais, nunca demonstrou impaciência, nunca se desorganizou, conseguimos fechar os espaços que queremos fechar, com outro problema, em termos do posicionamento, e os comportamentos do Rio Ave, principalmente sobre o nosso correu direito. Mas, no entanto, fomos eficazes em todos os momentos do jogo, quer no jogo posicional, quer em situações de transição, quer ofensivas, quer defensivas, e foi uma vitória muito difícil, perante uma boa equipa, como eu sempre disse na divisão, falei desta equipa do Rio Ave, reforçou-se muito bem, e sempre que mexeu no jogo, mexeu de facto com o jogo, quando eu digo mexeu com o jogo, quando alterou, quando fez substituições, mexeu de facto com o jogo, trouxe soluções novas, trouxe situações que nós tínhamos que resolver, e felizmente conseguimos dar também boas respostas para os jogadores que entraram. Foi uma vitória feliz, uma vitória importante, uma vitória merecida, merecida não só pelo que fizemos hoje, mas pelo que fizemos no passado recente, e por golos que sofremos em alturas muito difíceis de sofrer, da forma que sofremos, e os pontos que acabamos por não ganhar. Portanto, era muito importante hoje ganhar, felizmente ganhámos, e os jogadores estão muito de parabéns. Foi de facto muito, muito importante, muito mais do que os dois pontos que poderíamos perder, se o Rio Ave conseguisse concretizar nesse lance, porque de facto era o passado que estava um bocadinho em jogo, a equipa não estava traumatizada, longe disso, falei nisso na antevisão do jogo, hoje demonstrou que não está, mas assim, tornava-se extremamente complicado gerir este tipo de situações, ou seja, a equipa a jogar, a ser competitiva, a jogar bem, em alguns momentos do jogo em que joga bem, consegue marcar, e por uma razão ou por outra, sofre um golo, ou de um lançamento de linha lateral, como aconteceu no último jogo, em que há um cruzamento, o adversário conseguiu finalizar, ou um penalti, um pouco estranho, quando digo estranho, da jogada em que, da forma como se desenrolou a jogada, corríamos o risco de entrar aqui num processo um bocado traumático, felizmente o Luís Júnior, mais uma vez, ajudou-nos nesse lance, e esperar que estas situações não voltem a acontecer, hoje também me pareceu que a equipa quis dar outra resposta em termos de gestão do jogo, e pronto, acabámos por vencer o jogo, e controlar uma fase muito difícil do encontro, quando o adversário tentou colocar muita gente na frente e arriscar o máximo, mas nós conseguimos controlar todas estas iniciativas do adversário. Obrigado. 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 Obrigado.